O problema é que ela é linda Sim, o problema é que ela é linda Essa miúda é muito fogo, quando mexe eu fico louco Ela sabe o que fazer, manda vir só mais um copo Que eu já topo, que esta noite tudo pode acontecer E ela diz que não mento, que está apaixonada Nem sou do jeito, mas eu sou do jeito dela Ela diz que é inocente, um cara safada O problema é que ela é linda Essa miúda mexe com o meu coração O problema é que ela é linda Até já tem tudo